Olá queridos e queridas, é muito comum as pessoas com ansiedade ter essa sensação de meu cérebro não desliga, não consegue descansar, não consegue dormir direito, os sonhos estão muito atrapalhados, sonhos muito fortes, com imagens muito fortes, coisas que misturam muitas cenas ao mesmo tempo. Uma assinante falou isso, o cérebro não desliga nunca não, porque eu estou assim há anos, parece que o medo me tomou, a sensação que eu tenho é que eu estou dormindo o tempo inteiro, não tenho as mesmas sensações e sentimentos como antes, como se estivesse sobre algum efeito psicoativo, efeito de droga, eu oro sempre pedindo que pelo menos por uma hora eu me sinta vivo novamente, parece que de fato eu morri, meu cérebro perdeu o controle, é horrível, o Herbert Braga colocou aqui no YouTube. sinto muito, viu Herbert, pelos seus sintomas, realmente é muito desagradável esses sintomas da ansiedade, eles nos abalam muito, e eu vou falar um pouquinho desse sintoma que é essa sensação da mente que não para, a mente que não desliga, é uma tagarelice mental. Eu vou estar trabalhando essas características aqui com vocês, para que vocês fiquem mais tranquilos, mais em paz, deixa eu só abrir aqui a tela dos conteúdos. Então, quanto mais vocês entenderem que os sintomas da ansiedade são muito fortes e intensos, e que os pensamentos ruminantes, muito tagarelas, que a mente não desliga, é também um sintoma da ansiedade, essa sensação que a mente está sempre correndo, e aí você está, parece que não tem nada que você possa fazer para impedir a mente, sua mente está tão rápida que tem um milhão de pensamentos por minuto, um turbilhão de pensamentos, e ela, você não consegue se concentrar em nada, natural, você está ligado em uma eletricidade, e seus pensamentos correm aí a um milhão de quilômetros por hora, como se estivesse desligando nunca, e não param, então são rápidos que você não consegue parar, e um milhão de ideias ao mesmo tempo, um milhão de pensamentos, e aí sua mente nem dormindo para, porque você fica sonhando também, esse com um milhão de coisas, sua mente nunca se desliga, parece que a sua mente está puxando em várias direções ao mesmo tempo, eu até falei bem rápido aqui, dando essa ideia de corrida para vocês, eu sei que é ruim, então você pensa que um pensamento vem, e o outro pensamento substitui o outro mais rápido, parece que nem terminou o primeiro, já vem o outro, e eles acontecem ao mesmo tempo, um milhão de pensamentos acontecendo ao mesmo tempo, um milhão de pensamentos acontecendo de uma só vez, se você não consegue se concentrar em nada, você tem tantos pensamentos acontecendo de uma só vez, que parece que você está prestes a explodir, e aí você fica tonto, claro, diante de tanta confusão mental, tem essa tontura, sua cabeça parece que está gerando, correndo, ela está quase que explodindo a velocidade que seus pensamentos estão acontecendo, então essas todas são características desses pensamentos, dessa mente que não desliga, dessa tagarelice mental, e que realmente é muito ruim, é muito incômodo, porque aí você realmente sente um estresse muito grande, né querido, você sente uma pressão muito forte, não consegue relaxar, e tudo que a gente quer é relaxar, lembra do mecanismo da ansiedade, por que isso está acontecendo? Porque o seu corpo está hiperestimulado, com os hormônios de estresse, correndo na corrente sanguínea e indo para a cabeça, então o sangue vai muito para a cabeça, trazendo essa confusão mental, e fazendo com que você fique muito desgastado, com pensamentos a mil por hora, nessa correria, com a mente não desligando. E também a resposta de estresse no organismo, quando ela acontece, há uma tensão muito forte, o sangue também bombeado para os músculos, para a cabeça também, para o tórax, e essa tensão de luta e fuga, ou congelamento, que são sintomas do reflexo de luta e fuga da ansiedade, eles vão trazer todo esse desconforto aí para você. A notícia boa é que não é grave, como todo sintoma da ansiedade, infelizmente não tem cura rápida, mas com a psicoterapia você pode eliminar os sintomas e voltar à sua paz, interior, à sua tranquilidade. Você pode mandar uma mensagem para mim aqui no Instagram, doutorpaulantoralmeida, arroba doutorpaulantoralmeida, ou no e-mail contato arroba paulantoralmeida.com.br, ou ainda psicólogo paulalmeida arroba gmail.com, ou também no WhatsApp, que está na descrição do vídeo. Você pode entrar no grupo 2, esse link, é o grupo 2 de WhatsApp, o grupo 1 está lotado, no grupo 2 você entra e pode mandar uma mensagem privada para mim, para a gente agendar uma sessão de terapia online, ela acontece com uma hora de duração, eu vou investigar as causas da sua ansiedade, vou tratar as causas, tratando as causas, a gente elimina os sintomas. Infelizmente não tem cura rápida, mas você fica livre dos sintomas, com certeza, e fica mais tranquilo, mais em paz com você mesmo. E é isso que a gente está cada vez querendo trabalhar, e que você possa voltar ao seu equilíbrio, que você entenda esse procedimento. E aí, qual é a alternativa a curto prazo? É você observar. Lembra que eu trato desse tema, de como lidar com os pensamentos, durante a semana eu subi vídeo sobre isso. Primeiro, reconhecer, que os pensamentos estão aí acontecendo em torbilhão, não lutar contra eles, não tentar que eles vão embora, não tentar que a mente pare. Na verdade, você reconhece que é um sintoma da ansiedade esses pensamentos. E falando isso mesmo, olha, eu sei que agora, eu estou com esse turbilhão de pensamentos aqui, e eles são da ansiedade mesmo. E eu não preciso me preocupar. Eles são pensamentos desconexos, e eu não tenho que obedecer-os também, porque eles são fenômenos, não são fatos. São apenas fenômenos que acontecem em minha mente. Eu reconheço que eles acontecem, e eu aceito eles acontecendo. E aceitar aqui não é resignar, aceitar é você reconhecer que eles estão acontecendo, e você reconhece também os seus sentimentos. E aí, uma vez que os seus sentimentos estejam também sendo vividos na experiência deles, você não precisa mudá-los. O medo, a tristeza, a raiva, a angústia, a irritabilidade, o vazio, o pavor, o pânico, ou até mesmo a alegria e a felicidade, você pode vivê-los, reconhecer que eles existem, deixar eles fluírem, sem censura, sem julgamento, sem crítica, deixa o tempo passar, você flutua, fica um pouquinho longe, observa você de longe, entra em contato com esses sentimentos, o tempo passa, os sintomas vão diminuindo, e você prossegue com as suas atividades normais, sem parar com as suas tarefas. Quanto mais você ficar tranquilo, em paz com você mesmo, você pode respirar e saber que não é grave, que esses sintomas, à medida que você relaxa, você pratica as meditações do canal, que você vai ficando mais tranquilo, isso vai diminuindo, a conexão dos neurônios está muito confusa, esses neurônios transmitem uns os outros, comunicações eletromagnéticas, são muito sensíveis aos hormônios de estresse, por isso que você está aí, com essa confusão mental, estubilhão de pensamentos, é uma reação de sobrevivência, lembra, a ansiedade, ela sempre é uma defesa do organismo, algum perigo que você acha que está ocorrendo aí, correndo com você. Quanto mais você percebe isso, quanto mais você entende o mecanismo da ansiedade, não luta contra, você apenas relaxa, aceita, faz relaxamento, meditações, e aí você pode dormir uma noite de sono, cuidar com os medicamentos estimulantes, eles todos dão efeitos colaterais, você cuidando de você, fazendo um bom relaxamento, mudando o seu ritmo, a sua sobrecarga de trabalho, pensando aí, você pode tratar com a psicoterapia, cada vez mais, você vai se libertando deles, combinado? Fica tranquilo, você vai conseguir, tenho fé e esperança nisso. Se você gostou desse vídeo, dê um joinha, comenta, compartilha, clica no sininho para receber as notificações, eu posto o vídeo todos os dias às 20 horas, e as lives acontecem às segundas, quartas, sextas, às 19h30. Se você ainda não assinou o canal, lembra, assina aqui, dê um joinha, comenta, compartilha, no grupo do WhatsApp, da família, para a gente aumentar essa corrente do bem, onde uns apoiam os outros. Um grande beijo, até o próximo vídeo. E aí, e aí,